e a ala pessoal beleza bem-vindos ao canal quem fala com vocês aqui é o raze bom já sabem se não é inscrito se inscreva deixa aquele lá que são e compartilhe com seus amigos se puderem legal bom vamos lá que que a gente vai fazer hoje pessoal hoje a gente vai domar a para ser tá para ser batério que é um bicho grandão também que dá para fazer construções em cima dele ele tem também as suas habilidades tá de farmar etc e tal beleza mas é um dino assim que o pessoal usa muito como para locomoção de base mesmo base móvel né e como eu tô com ideia de montar nossa a nossa estufa né para fazer a nossa plantação em cima de um dino então eu peguei o pronto né um pronto perfeito que foi leve 150 e agora a gente vai atrás da para ser beleza vamos ver se a gente já acha para ser perfeita também antes eu queria mostrar uma coisa para vocês aqui ó eu loguei aqui na base né tem uns bronto andando aqui e eu me deparei com esse tilacoleu aqui ó um tilacoleu lindo todo azul com um preto meio roxo né o efeito do pelo dele a coisa mais linda é é um presente que deixaram aqui na base tá para mim muito legal muito obrigado é um presente do bom príncipe bom príncipe muito obrigado pelo presente legal mesmo e com certeza em algum momento da nossa gameplay eu vou usar ele para a gente poder levar ele de guardião ou coisa do tipo é um bicho extremamente bonito tá pessoal muito obrigado mesmo bom príncipe um grande abraço aí e continue com a gente e assistindo nossos vídeos que muita coisa boa vem pela frente eu vou tomar posse dele aqui é um bicho muito bonito ele tá com os leves aqui para aplicar show de bola né eu vou aplicar aqui e ganhamos também aqui ó uma BP de quitina uma nota de um bicho consumível né é de bom princípio tribo do paulúcio ó muito legal ó paulúcio a tribo dele aí muito obrigado pelo presente show de bola vou guardar a notinha aqui uma cryo pode para gente guardar o bichão já até coloquei uma inventária para gente guardar ele e uma BP de quitina muito legal muito obrigado pessoal pelo presente eu vou botar ele aqui na cryo é uma fêmea sensacional muito bonita mesmo gostei bastante do presente paulúcio sempre apreciando os vídeos sempre fazendo um comentário pessoa sensacional sempre jogando com a gente show de bola vou guardar o nosso a nossa a nossa tilacoleu aqui é para nem coloquei o nome dela opa'veinho que o ovinho vocês sabem que eu não perco deixa eu colocar o nome dela aqui o sim a 3 diz o聞idou paluúcio o sim como é é que se escreve agora tutulúcio as imir me lascou cara peraí chungi Paulo Lúcio Vamos lá Eu vi lá É bom princípio Muito legal, cara Muito obrigado mesmo pelo presente Tá aí com o nome Vou botar ela aqui na Cryo Bicho extremamente bonito Legal mesmo Muito obrigado Vamos guardar o bichão aqui E vamos pra nossa aventura Guardar o ovinho Ah, esse aqui não é aqui Vou guardar a nota com carinho aqui, Paulo Lúcio Vou deixar aqui, né O nosso armário aqui Depois eu vou criar uma pastinha E organizar direitinho E colocar lá dentro, tá? Essa BP também vou deixar por aqui Legal Vamos levar um dino com a gente Ontem, né No pronto foi a Terezinha E hoje vai o Chacrinha com a gente Para fazer a nossa proteção Antes de partir Eu queria fazer uma coisa Que já A gente vai fazer junto O que acontece? Está ficando muito bicho aqui dentro Da base Eu vou até tirar aqui O Backspace Com o Backspace Eu reduzo toda a parte do ecrã Aqui para vocês Para não ficar poluído aqui De nomes, etc e tal Então já está começando a popular De bicho aqui E ficar alimentando eles Um por um É complicado Então o que a gente vai fazer aqui hoje? Vamos fazer rapidinho O coxo O coxo de alimentação Você coloca a comida no coxo E todos os dinos próximos Que tem um Tem acho que 30 jardas Ou alguma coisa assim De distância do coxo Eles se alimentam da comida Que está no coxo Então vamos aprender aqui o coxo Coxo de alimentação É super simples fazer Vai 40 fibra 120 madeira 8 metal bruto E 60 palha Eu acho que eu tenho né Tenho Ainda bem Achei que não tinha os 8 metais É... Beleza Fibra, madeira e palha Fibra Deixa eu abrir Ah Eu esqueço que agora eu estou usando o mamute Como guarda roupa Ele de Madeira, fibra e palha Tá pessoal Cadê o coxo aqui Coxo de alimentação Então a gente faz ele na mão Vou guardar aqui Os itens que sobraram Aí o que a gente faz A gente usa o coxo E coloca ele em algum lugar Tipo aqui assim Após da base Tá Vamos tirar a comida De todos os bichos Ux Eu subi no bicho Não Vamos tirar a comida De todos Esse aqui já está até Fome Está até sem comida Por isso que eu falei para vocês Que o ideal é Colocar o coxo Porque a comida dura Dentro do coxo Também tá pessoal Ela tem uma durabilidade maior Vamos ver O nosso castorzinho Tem frutinha aqui nele Nosso piteiro vai sair com a gente Esse aqui também Não tem nada de fruta Repare que algum deles Que nem um anquilo Um anquilo já deve estar com fome Ainda não Deve ter acabado há pouco tempo Aqui na macaquinha Então a agente Eu já tirei Então repare que em cima Do nome deles Eu vou botar o nome Está vendo que tem um coxinho Ali A imagem de um coxo Em cima do nome É porque eles estão próximos Do coxo Olha aqui O anquilo A agente Argentavis Está vendo Ela está dentro do range Do coxo Então quando está Com esse coxinho Quer dizer que eles Se alimentam do coxo É que o coxo está vazio Então eu vou pegar lá Um pouquinho de carne Por causa dos carnívoros Pegar um tanto de carne Aqui tem algumas frutinhas E eu vou colocar aqui no coxo E você vai ver Que eles vão se alimentar Algum deles já vão se alimentar Vamos olhar lá Por exemplo Para argentavis Que é carnívoro O piteiro já se alimentou Está vendo Olha lá O quiteresino A argentavis Está vendo Legal pessoal Então o coxo É uma mão na roda Você não precisa ficar Colocando alimento Dentro do inventário Do dino Você coloca no coxo E já era Bom Então vamos lá Para a nossa aventura de hoje Cadê a gente Vai de piteiro E vamos achar A nossa Paracera perfeita Bom Sempre tem Paracera aqui perto No lado da Carra de wood Quem sabe A gente já dá sorte E acha logo de cara Uma level alto Tem que ser level alto Tá pessoal Por que? Por causa do peso Olha que bonita Aquela lá Puxa vida Cadê? 80 Puxa vida Um pouquinho mais Se você tivesse uns 50 níveis a mais Já Tem uma outra aqui 80 280 Olha essa aqui Também é bonita Aquela lá é mais bonita 10 Horrível Ficou feia De uma hora Pra outra Tem bastante Paracera Em volta Da redwood Tá Muita Paracera Mesmo Então vamos ver Se a gente A gente achou Uma por aqui Senão a gente Vai ter que ir mais Pro lado do pântano 75 Vamos lá Estão aparecendo aqui Não é o que a gente Quer Mas 45 Tem outra Aqui Olha quanta Paracera Pessoal 35 Mas é aquele Grande problema Tem 5 mil Bicho Mas Aquele negócio De level Bom Logo a gente Vai domar Nosso mega Téreo Também Por que Eu estou Enrolando De domar O mega Téreo É por causa Tem bastante Paracer No pântano Tá pessoal É que o pântano É que o pântano É um lugar Muito perigoso Tá Por causa Dos crocodilos Né Os crocodilos Imperiais E principalmente O crocodilo Javali Porque o crocodilo Javali Ele pula em você E te desmonta E ele não Te larga Só se você Matar ele Enquanto ele Não te matar Então eu não Gosto muito Do pântano Né Assim Desarmado E tal Se a gente Tivesse pelo menos Uma fleque Né Uma Uma pump Pra poder Pra poder Se defender Porque enquanto Ele tá com você Na boca É Você Fica vulnerável Né E não tem como Soltar a pokebola Eu acho E mesmo assim Também Não ia adiantar Muito Dez Tem outra Cinzona Aqui Vamos ver Aff Vocês entenderam Meu aff Né Pessoal 135 Cara Mas é Cinza Todinha Cinza Cara Ah Não 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 sei Se eu Fico Com Ela Se eu Procuro Um pouco Mais Vamos procurar Um pouco Mais A gente Já sabe Onde Está Essa 135 500 mil Cores Do evento Vai me Aparecer Uma level Alto Cinza Cara Ah Não Cara Aquela Lá É o Que 15 Puxa Puxa Diplocá-los Vamos domar Também Diplocá-los Para vocês Verem Como Funciona Ah Tem duas Verdes Aqui Nossa Tem um Monte Aqui 35 40 95 Eu vi Uma aqui Na frente Também Verde 115 Não 115 Não Se for Pegar Essa 115 Eu pego Aquela 135 Será Que A gente Viu Aquela Azul Ali 10 Puxa Vida Olha Quanta Paracer A quantidade É Enorme De Paraceratério Mas No pântano Também Tem Bastante Fiômia A Fiômia É Um Bicho Que A gente Vai Domar Assim Que A Tem Uma Aqui Meio Branca Meio Manchada 20 Tô Vendo Uma Outra Lá Embaixo Duas Na Verdade 70 E Aqui Tem Outra 20 Meu Deus Cara Olha Um Crocodilo Javali Pessoal Javali Não Imperial É Um Bicho Legal Também Viu Um Excelente Nadador E É Muito Forte Também Olha O Javali Aquele É O Crocodilo Javali É Ele Que Pula E Desmonta A Gente Tem Sapo Olha Sapão Sapão Também É Um Bicho Que Dá Para Você Montar Nele Tá Pessoal A 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 Beelzebúfo Acho Que O Nome Dele Cadê Sumiu Só porque Eu queria Ver O Nome Dele Mas Acho Que É Isso Mesmo Beelzebúfo Um Crocodilo Imperial Na Nossa Frente Se Ele Vê Ele Vem Seco Na Gente Olha Não Viu Agora Ele Viu Não É Ele Viu Tá Vindo Olha O Bicho Vindo Bom É Chateado Mais Uma Aqui Vamos Dar Uma Olhada Nessa Aqui Meio Verde Meio Marrom Meio Rosa Level 5 Isso É Uma Ofensa Cara Tem Mais Uma Que Eu Acho Essa Vermelhona Bonita 15 Não Bom Pessoal Vamos Fazer Aquele esquema De sempre É Bem Legal Eu Gosto Muito De Procurar Com Vocês Tá Mas Eu Sei Que Desgasta Um Pouco Ficar Só Procurando Bicho E Tal Então Eu Vou Fazer Aquele Velho Esquema Tá Eu Vou Procurar Se Eu Não Achar Pessoal Assim De Primeira Vou Dar Uma Volta Na Ilha Vou Dar Uma Volta Nos Lugares Que Eu Sei Que Aquela Verde Verde Lá E A Quantidade É Enorme De Bicho 95 Azul Aqui 75 50 É Não Vai Ter Jeito Se Bobear Vai Até Que Matar Algumas Beleza Pessoal Eu Vou Lá Então Procurar Nosso Bichão Se For O Caso A Gente Volta Naquela 75 Até Já Pessoal Pessoal Voltamos Aqui Bom Que Que Acontece Eu Andei Pelo Mapa Todo Outra Pessoal Principalmente Aqui Tem Muita Para Ser Em Volta Da Redwood Vocês Viram É Muita Mesma E Que Eu Fiz Eu Peguei O Nosso Amigo Teresino Sauro Aqui E Eu Limpei De Para Ser Eu Andei Em Volta Da Redwood Inteira Matei Todas Sem Zoar Eu Matei Acho Que Umas Trinta Para Ser Não Tô Brincando Aí Eu Dei Mais Spawn Delas Demora Um Pouco Mais E Tal Mas Com Isso Como Já Passou Bastante Tempo E Quem Muito Escolhe É Escolhido Então A gente Vai Pegar 135 Cinza Que Está Ali Spawn Uma Outra Mas Pedra Mas Não Tem Problema Vamos Matar Esses Carnívoros Aqui Do Lado Né Esses Essonhentos Né Para A gente Poder Ter Espaço Não Tem Ninguém Perturbando Nosso Tânico Eu Vi Que Tem Um Pássaro Do Terror Aqui Ele Querida A Única Que Eu Deixei Vivo Por Aqui Foi Ela Por Causa Da Opa Espera Esses Cogumelos Eu Quero Para Mude Algum Bicho De Alguma Planta Aqui Beleza Então Vamos Pegar Nossa Bichinha Vai Ser Essa Paracé Mesmo Poupei Um Nível Que Pulou Em Cima De Mim Sabe Pessoal Ainda Bem Que Ela Levou Baixo Mas Enfim O Teresino Matou Acho Que Ela Levou 35 Ou 45 Eu Não Me Lembro O Teresino Matou Entendeu Quando Ele Pulou Em Mim Fora Outros Bichos Mas As Ela Vai Vim Pra Cima De Min É Um Tamin Igual Do Bronto Igual Do Mamute Tá Ela Ela É Lenta Ela Tá Próxima Então Eu Vou Acertar Um Tiro Nela Daqui Pau E Aí Ela Vai Vim Em Cima De Mim Tá Ela Vai Correr Por Isso Que Eu Quero Que Eu Venho Pra Cá Como Ela Leva Alto Né Ela Não É Tão Vamos Dar Uma Corrida Aqui Dar Um Olé Nela Nas Águas Hum Tem Carno Ali Vai Vim Atrás De Mim Não Tem Problema Eu Vou Voltar Pro Teresino Tá Porque Carnotauro Vai Vim Atrás De Mim Vai Não Vem Vamos Dando Uns Olé Nela Aqui Ah Meu Deus Se Ela Me Acertar Ela Vai Me Dar Bastante Dão Tá Pessoal Ela Bate Bastante Ela Não É Faquinha Não Dando Um Dolé Nela Eu Não Quero Que Ela Me Bata Perto Do Teresino Senão Ele Vai Contra Atacar Se Eu Tomar Um Tapa Não Tem Problema Até Eu Tô Com A Roupa De Fleck É Uma Roupa Que Me Dá Uma Certa Proteção Eu Só Não Posso Ficar Preso Senão Vai Dar Rú Não É Também Difícil Para Pessoal Parece Mas Não É Tá Ela Já Tá Correndo Ou Não Bate Bateu Tomei Um Certo Dano Mas Vocês Viram Que Não Foi Muito Por Caso Da Minha Roupa Dá Uma Certa Armadura A 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 Roubar O Bichão Tô Com sede Que Beleza Não Contra Ataca Teresino É Porque Eu não quero Aquele Cimita Na briga Olha Ela tá Correndo Tá Ah Não 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 Teresino Não 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 Cara Vou Deixar Ele no Passivo Espero Que Não Tenha Sido Dano O suficiente Pra Pra Matar Ela Eu Só Não Quero Que Ela Vai Pro Lado Do Carnotauro Pessoal Senão Ele Vai Matar Ela Nossa Eu Acertei O Mosquito É Brincadeira Se eu Quisesse Acertar O Mosquito Eu Não Tinha Conseguido Cai Filha Por Favor Cai Aí Caiu Tomara Que Eu Não Pegue Meu Mastaco Ficando Cada Talvez Mais Mais Legal 100% Espero Que Não Tem Nenhuma Ave Do Terror Aqui Deixa eu Beber Uma Água Aqui No Pântano Rapidão É Emocionante Pessoal Muito Emoção Vamos Levar Nossa Teresina E Nosso Piteiro Lá Para Perto Para A Gente Garantir Ah Meu Deus Tem Alguém Batendo Em Alguma Coisa Deve Ser Aquele Car Ah Meu Deus Meu Teresino Morreu Pessoal Meu Teresino Não Matou Meu Piteiro Esse Carnotauro Não Acredito Que Perdi Outro Piteiro Cara Carnotauro Miserável Cara Volta Aqui Carnotauro Level 50 Matou Nosso Piteiro Lá Vai A Gente Atrás De Piteiro O Ark É Um Barato Pessoal Muito Legal Cara Poxa Vida Vamos Lá Nossa É Nossa Ou É Nosso É Macho Wild Malle É Um Macho Nosso Parecer Atéreo Esse Aqui Eu Deitei Na Flecha Até Ele Tá Dormindo Toma Cara Que Barato Que Divertido Cara Bom Piteiro Vocês veem que na minha base Cai um monte Tem um monte Piteiro Lá Então Eu Vou Isso Aqui É Pro Teresina Tá Pessoal Eu Vou Dar Para Ele Porque Ele Tá Meio Ralado Já Deve Fazer Uns Três Minutos Que É Para Acertar Ali Ó Tem Cobra Cara Vamos Lá Não Você Não Tá 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 Bom Quer Montar Pega um monte De carne Aqui Vamos Colocar Aqui Essas Frutas No Bicho Queimar Essas Carnes Aqui Esses Coros Agora Ah Isso Aqui Eu Gosto Pessoal Poxa Eu ainda Acabei Transferindo Com o inventário Nada a ver Esse Paracer Vai começar A me irritar Aqui Também Brincadeira O que Tá Acontecendo Aqui Uma Ave Do Terror Não Hum Ela vai A ave Do Terror Ela estraga A Tami Tá Eu vou Pegar Ela Longe Da Paracer Ela Ainda Tá 100% Tá Longe Ela Agora Tá Essa Acerta Não Fica Um Bão Em cima Da Gente De Lofossauro Nossa Cara Tá 100% Filha Tá Pelo Menos Isso É Cobra Que Tá Vindo Batata Desses Bicho Beleza Eu tô Pesado Porque Ele Tá Com Uma Coleta Ativa Então Tô Pesadão Aqui Vamos Deixar As Frutinhas Dele Vamos Dropar Todas Essas Carnes Carne Venei Vou Dropar Tudo Não Quero Veneno Titano Boa Isso Aqui A gente Pode Precisar Quando A gente For Fazer Os Bichos No Alpha Não É O Caso Da Pessoal Tá Bom Dropei As Queratina Ah Não Tem Problema Deixa Desativar A Coleta De Recursos Do Meu Niki Ah Cara Agora Um Mosquito Cara Tô Sendo Atacado Por Um Mosquito Até No Jogo Os Mosquito Deixa Saco Não Vai Me Bater Na Paracera Mosquito Ele É Carniceiro Tá Por Isso Que Eles Estão Em Cima Do Corpo Dos Bichos Por Isso Que Tá Todo Mosquito Tá Vendo Mega Neura Eles Comem Os Corpos Dos Bichos Mortos Por Isso Que Não É Muito Bom Deixar Os Corpos Perto Do Seu Tango Vai Que Você Vai Acertar Mosquito Acerta O Bicho Tira Essa Pedra Que Tá Me Ir Tá Tá Atrapalhando Meu bicho Deitado Tá Atrapalhando A minha Visão Também Pra Protegê-lo Beleza Tamo Aqui Com o Bichão Inconsciente Dele O Torpor Dele Desce Devagar Deixa Tirar Aqui A Coleta De Recursos Ó Pessoal Tá Vendo Ver Nível De Coleta Depois Vou Explicar Pra Vocês Que É Isso Tá Mas Vamos Lá Vamos O Que Interessa Não Não Quer A Carne As Queratinas Eu Vou Guardar Isso Aqui Também Não Quero Já Tem Bastante Carne Podra Na Base Perdemos Nosso Piteiro Guerreirão Dimorfodonte Agora Vai Querer Me Matar O Que Que Acontece Com O Dimorfodonte Qual O Problema Do Dimorfodonte Tá Pessoal O Dimorfodonte Quando Ele Ataca Ele ataca O player Não A montaria Tá Então É por isso Que ele é Um problema Porque ele vai Atacar Eu Não Teresinha Mesmo Eu Tendo Montado Tá Então Vamos matar Esse Antes Que ele Me Bata E Ele Quebra Sua Armadura Tá Então O que A gente Vai Fazer Pessoal Já Passou Atenção Aqui Tá Vindo Pegando Uma Está Olha Que Pegou Uma Está Que Bonito Que Nível Que Ele É Já Me Viu Nível 20 Vale A pena Bom Você vê que aqui é bem tenso Então eu vou ficar de olho no Teresino Vou fazer a toma de fome Teresino De olho no Paraceratério Enquanto o pessoal da IPDB IPDP Né Não vem atrás de mim IPDP é o Instituto de Proteção dos Paraceratérios Porque eu matei tantos Que é capaz de eles virem atrás de mim Então enquanto o IPDP Não vem atrás de mim A gente fica aqui com a nossa Paraceratério Beleza? Com o nosso amigão aqui É Legal E assim que eu for colocar as frutas nele Até eu vou fazer a toma de fome Eu volto com vocês Pelo menos a atenção Por enquanto já Passou Beleza pessoal? Até já Fala pessoal Voltamos Estamos aqui com o nosso Paraceratério Deitadão aqui É Acabou de amanhecer São 6h43 da manhã Aqui no jogo Tem uma Eu não sei Se alguém souber Tem uma Uma sombra Que me acompanha Parece que tem uma lua na minha cabeça Tá vendo? Se alguém souber como tirar isso nas configurações Me avisa por favor Então vamos lá Eu vou colocar aqui o nosso A nossa frutinha No nosso Paraceratério E provavelmente ele vai levantar Tá? Lagada aqui Mas ok E o que que eu fiz Tem um macaco Que ele tá Um macacão gorilão Muito bonito do evento Na verdade ele tem A pele É Ciano Né? E o pelo dele é Meio Marrom Meio Meio Rosa Lilás Roxo Sei lá E eu coloquei Uma Majorberry nele Pra ver quanto tempo Vai demorar o Tummy E cada Majorberry Dá 10% Então deve ser rápido Porque eu já coloquei Alguns minutos atrás Ele tá aqui E ele tava aqui Tá vendo? Tummy effect 99% 11% já foi Com uma Majorberry Como já faz algum tempinho O primeiro Tummy A primeira A primeira vez ele come Depois ele demora um pouquinho Pra comer novamente Como já faz um tempinho Ele tá lá na frente E ele tava aqui Panguando Tava aqui Cercando E eu só olhando Tão, tão, tão Né? O que que eu vou fazer? Eu vou seguir com o Tummy dele Pessoal Pelo menos de bônus Pra compensar Nossa perda do piteiro E é um bicho legal E a gente tá domando Um outro bicho Junto com a Paracela Enquanto ela não levanta Então eu vou pegar Mais Majorberry Coloco no zero Tá? Na barra de referência rápida Eu vou deixar meu Teresino No neutro Porque se alguém bater nele Ele revida E a gente vai atrás Ué, cadê ele? Agora ele foi embora É isso? Peraí que eu vou marcar ele Pra ver onde ele tá Macacão Você tá aí? Zero por cento? Ah, cara Por quê? Porque eu demorei Pra colocar Segunda vez O Beijo aberto Tá Mas tudo bem Não tem problema Ó, ele tá aqui É só chegar por trás Pessoal Não precisa Roupa camuflada E apertar E apertar Uá Ó E sai fora Porque se ele te ver Ah, meu Deus Uma Purlove Ai Vem, bichão Vem Uma Purlove É na beira Pântana Brincadeira Ah, não Mega Neura Ela foi atrás Da Fiome Beleza Cadê meu Cadê meu Bicho Vamos voltar Pro bichão Aqui ela Deixa a Fiome Em paz Ah, o Megatele Levantou Pessoal Boa Pega ela Olha Olha Que bagunça Pegar essa Purlove Miserável Nossa Bicho É rápido Já era O Megatele Tá atrás de nós O macaco Tá lá Vem comigo Megatele Eu viajei Eu Paraceratéreo É tudo héroe Vem Paracer Viola Levantou Foram 36 minutos Tá, pessoal Pra tomar Ela 100% De Thaming Com o Major Berry Tá aqui o macacão Eu vou descer novamente Eu vou desmarcar ele Pra ficar mais fácil Pra ver Porque Essa marca Às vezes Atrapalha Eu sei que ele Tá ali Então vamos chegar Perto dele Rapidão Oh Meu Deus Mosquito Vem me bater Para certo Para de me seguir Cadê o macaco Nossa Que tenso Pessoal Tá divertido Fala aí Tem alguma coisa Que me viu Mais mosquito Cara Esses mosquitos Me amam Inacreditável Beleza E o macacão Tá ali Olha só Que tensão O pessoal Tá muito Dinâmico E o cara Ele tá perto Das frutas E a hora Que eu vou Colocar A fruta Nele Ele abaixa E pega A fruta E não adianta Espere Que ele esteja Com fome Ou seja Eu vou botar O Paracer Na pokebola Tá Ele levantou Com o nível 201 Ele era 135 Como são 62 70 Eu não lembro Pessoal Sinceramente Cadê o macaco Cara Poxa Ah tá aqui Vamos ver se ele já Tá com fome Já Mais uma Mejoberra E sai fora Se ele te ver Ele vai te bater E vai resetar O Tami Tá Aí vem o Diplodoco Querer brincar De empurrar Olha só Tô com sede Tá bem Tá muito engraçado É muito divertido De jogar com vocês Pessoal É muito legal Aí você pega um Diplodoco Level 5000 Que não morre Level 40 Macacão tá lá Vamos se aproximar Com o Teresina Tem um ave do terror Ali Cobra Parece coisa Ele tava lá Do meu lado A hora que eu venho Tomar ele Ele vem pro lado Do canta No cara Olha isso Cadê O macaco Dilo Fossauro Ainda tem outro Dilo Atrás de mim O macaco Sumiu Tá ali Deixa eu descer Aqui e lá Senão ele vai resetar O Tami de novo Ai Peguei uma pedra Ao invés de dar coisa Pro cara Beleza Coloquei mais um meijo E sai fora Pessoal Tá Não fica perto E ele vai pro lado Do Teresina Incrível Trazer o Teresina Pra cá Vamos lá No macacão Tá lá Tá baixando Lá comendo Vamos ver se já deu Não Espera que esteja E sai fora Não fica perto Tá Ele já deve tá Pelo menos uns Trinta Quarenta Ó Já foi Trinta e quatro Por cento Então vai tomar É o prêmio de consolação Esse macacão Aqui pra gente Não Demora tipo Rapidinho Uns trinta segundos Quarenta segundos O que mais demora É a primeira vez Tá Você deu comida Pra segunda vez Demora um pouco Depois já é bem easy Tirar esse monte de coisa Do meu inventário Aqui que tá atrapalhando Tá me confundindo Cadê ele? Tá aqui Vamos lá Não Opa Acho que já apareceu Mais um E sai fora Corre pra trás Esse é o mesmo esquema De domar o pequenininho Sabe o macaquinho pequenininho Que eu tenho lá É a mesma coisa Cada vez que você coloca A frutinha Ele demora menos Pra pedir a próxima Tá Quanto que já tá aqui Vamos ver Tá 45% Vai começar a ser Bem mais rápido Tá pessoal É tipo Nem tanto Mas é legal A gente vai ter um gorilão Pra gente Eu não sei como Ele vai levar ele pra baixo Porque não tem um poké Ah tenho mais uma Como Eu tinha trazido O Teresino Como o Piteiro morreu Então a gente tem aí Uma pokébola Sobrando Não se afobem Tá O macacão Deixa ele em paz É que aqui tem muita vegetação Ixi Um trodonte Cara Ele vai vir atrás de mim Com certeza Não Vamos pegar aqui O nosso bichão O macacão Tá ali Quando você quer apostar Que ele vai vir pro lado do Teresino Viu Parece coisa Cara Eu falo pra vocês É conspiração É que se ele chegar Pra Teresino Ele vai bater Ele vai atacar Tá Não deixa ele te ver Pronto Mais uma Show Eu tô com sede Eu tô com sede Eu vou ali rapidão No rio Com o Teresino Vou pegar uma água Esse vídeo vai ficar um pouco maior Pessoal Mas a gente tá Domando Duas criaturas Ih O vídeo foi bem intenso Cadê ele? O que que tá acontecendo aqui? Marionix Morreu O macaco tá lá Olha só que tenso Por isso que a Redwood É complicado Então Meu Deus Ele vai vir pro lado do Teresino Cara É inacreditável Mais uma E corre Vamos lá Um estilo aqui O bichão tá lá Ele vai vir pro lado do Teresino Impressionante Vamos lá Por trás Chegou por trás devagarzinho Espero que esteja com fome novamente Ah Cara Esse macaco Ele é nível cinquenta e cinco Não é um nível alto 68% Urso Beleza Ele vai atacar a gente Tá Urso Ele não é um urso amigo Se a gente passar perto dele Ele vai atacar Não Inacreditável O problema dele passar perto do urso Pessoal É que o urso vai atacar ele E aí vai acabar a nossa brincadeira Cadê o Teresino? Cadê o urso? Vou matar o urso Tá pessoal? O urso O urso cento e vinte e cinco É um bom nível Macacão Tá aqui Tá na frente da pedra Vamos chegar a ver Agora Beleza Foi mais um É um jogo de paciência Tá Por isso que esse aqui Eu quero fazer com vocês Quando eu for domar um level maior Tá Aí Não precisa vocês acompanharem É que tá o lance Se a Paracer tá me irritando Então vou matar Tem mais urso ali O macaco Ele tava lá Onde a gente domou O Paracer Mas por uma obra divina Ele resolveu Vim pro Mais dentro da floresta E acabar com a nossa festa E agora ele resolveu Ficar parado Perto da pedra Quando ele para assim Afasta Porque talvez ele vire Isso Ele vire E vem pro lado Da onde a gente não quer Que ele venha Vamos chegar perto Puxa vida Foi mais um Ele deve estar quase domando Pessoal Agora é rápido Tá Eu acho Não tão rápido Bandei de cara Com o Dimorphodonte Ele me bateu Obrigado Dimorphodonte Você é muito gentil Quase que ele me viu Pessoal Cheguei muito perto Eu tava andando E ele parou Aí acabou lascando Vamos ver Tá subindo Não É bem fácil Pessoal É só ter paciência Vocês veem que Tem que ter paciência Quando é com Kibble É bem rápido Você pega um level 150 É duas Kibble É lógico Que de uma Kibble Pra outra Você vai demorar Uns 10 minutos Tá pessoal Mas é rápido Esse aqui A gente tá tomando Com o Michel Bell E ele tava ali Panguando E eu quero aproveitar O Além do nível O nível é razoável Tá 55 É um bicho Pra você ter ali Não vai te ajudar Muito na gameplay Mas pra você ter na base Pra proteger a sua base É legal Ele é versátil Ele é forte Ele não precisa de cela Pra montar E aí tá o nosso Gigantoptecos E ele vai ser o nosso Kong Eu acho que é macho É macho pessoal Olha só que legal E eu já vou pra base Eu vou mostrar pra vocês Como é que ele funciona Beleza Eu vou ter que ir andando Com o Teresino Porque o Teresino É o único transporte Que a gente tem O Ptero morreu E eu já volto Com vocês Beleza Até já pessoal Valeu Fala pessoal Voltamos Já estamos na base E aqui está O nosso macacão Vamos soltá-lo E já estamos Com a nossa Paracer Também Já fiz a cela dela Tá pessoal Tá aqui Pra gente poder colocar Vamos dropar A Paracer Olha só Que bichão Ele é um cinza Mas é um cinza Com as partes Meio oca E com uma coisa Não é muito bonita Não Mas tudo bem Vamos colocar A cela nela O que eu vou upar nela Peso Opa Só peso Olha só Como ela comemora Parece uma anta gigante Olha lá A cela dela E olha Nosso macacão Que bonito Nosso Kong O que eu vou colocar nele Eu acho que eu vou colocar Um tanto de vida Beleza E é isso aí Vamos mostrar A nossa Paracer Olha só o bichão O que ele faz Ele dá um socão Que é o dano dele E ainda farma Com o botão direito Ele não faz nada Com o botão de abaixar Ele não faz nada E com os outros botões Ele também não faz nada Quer dizer Não serve a muita coisa Ele farma algumas frutas Não tanto quanto outros bichos Mas serve de meio de transporte De construções Igual o Bronto Beleza Então essa é a nossa Paracer O que acontece é que ela é um pouco mais rápida Que o Bronto Aqui está a plataforma Que é onde a gente constrói Nossa base Ou algo do tipo É um bicho legal Olha ali Está ali ruminando Comendo Ele está comendo do coxo Vamos deixar ele comer um pouquinho Eu vou botar ela na Cryopod Para a gente poder Deixar ela upando Para a gente tirar ela já com Pontos suficientes Para a gente já aplicar em peso nela E é o nosso macacão Pessoal Que bacana Você monta nele Não precisa de cela Ele corre Bate Tá Com o botão esquerdo E com o botão direito Ele te joga Você seleciona a posição E solta Ele Caraca Bicho Você vai me matar É Ele Foi meia vida Mas é legal Olha aí Pessoal Isso não é legal Fazer uma cave Com o bicho dele Ele te joga do outro lado Do abismo E depois Você volta como Não tem jeito E é um barato Esse bicho E ele farma Muita fibra Tá pessoal Se você deixar ele No modo De De movimentação Livre Deixa eu ver se tem um bicho De fora Eu já mostro para vocês Não tem nenhum carnívoro Eu vou sair dele Eu vou botar ele Em movimentação Livre Ele vai andar Sozinho Aí ó Ele vai parar na moita Ele vai farmar Tá vendo Olha só que barato Aí você Eu vou tirar já A movimentação Livre Tá Vou subir nele Olha o inventário dele Fibra Ele farma Muita Fibra Tá pessoal Muita Ele fica farmando Fibra o tempo todo Então se sua base Ela tem bastante moita Dentro dela Ou nasce E respawn na moita Ou arbusto Deixa ele em movimentação Livre Que ele vai ficar Farmando para você Tá Então é muito legal Esse bicho aqui Além de ser um Ele não precisa De ser ela Eita Ficou aberto ali Peraí Deixa eu fechar lá Que você sabe como é Então é muito legal Esse bichão Pessoal Eu gosto bastante Desse macaco E ele é muito rápido Ele pula Ele tem um pulo legal Com o botão esquerdo Ele te joga Com o botão direito Ele bate Deixa eu ver Com os outros botões Ele farma Com o C Mesmo você montado Com o botão de abaixar Ele farma Nas moitas A fibra Para você Tá bom pessoal Então é isso Deixa eu ir Para cá Vamos olhar Para a cara dele Olha só Ele é do evento Então assim Atacou o alvo Vou deixar ele no passivo Para de ficar me olhando Cadê essa Paracer? Paracer tá aqui Perdemos nosso piteiro Então eu vou Dar uma outra Fora Do vídeo Tá pessoal Porque piteiro Tá sendo descartável Para a gente Tá Então aqui Estamos aqui Nosso Paracer Olhando para a cara Da gente Nosso macacão Ali do lado Que foi um bônus Para compensar O nosso piteiro Vou domar Um outro piteiro A gente vai ficando Por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Ficou um pouco mais longo Mas foi bem dinâmico Teve bastante perrengue A gente sofreu Bastante ali Mas foi muito divertido É o Ark Sinuak Que é o que dá Aquele prazer Em jogar esse jogo Sensacional Beleza pessoal Então é isso Valeu pessoal Falou